Olá, amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá, amiguinhos, tudo bem? Nós hoje estamos aqui com um jogo, só que nós não sabemos o nome. Mas eu vou tratar de curto. Os macacos são vidantes, porque nós já nos lembramos. Mas antes, já deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e apertem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E agora, vem-me aí conosco nesta aventura! Eu sou um molino, porque o jogo era assim. Nós temos aqui duas cores de macacos. Eu sou da equipa verde. Eu sou da equipa laranja. E nós apanhamos todos os nossos macacos, certo? Para a nossa cor. E o objetivo do jogo é assim. Em termos de isto, como é que se chama? É uma peça pública. Para eles saltarem, certo? Nós temos que... Apontamos, assim? Sim, nós fazemos assim, amiguinhos. E nós temos que tentar pendurar na árvore. Imagina, se eu não conseguisse... Imagina, se eu pudesse ir ao chão... Passa a avisar a mãe. E eu não consegui pendurar o meu macaco. E no fim, quem tiver todos os seus macacos pendurados... Ou quem tiver mais macacos pendurados, ganha. Neste caso, por exemplo, tu até consegues pôr... Aqui. Não é? Mas passa depois já o eletrário. Sim, mas não somos tímido, imagina. Nós não somos outra vez, amiguinhos. Quando saímos, é mesmo. Ok, vamos começar então. Sim, tu primóide lá. Ok, vou começar aqui. Boa! Ai, amiguinhos, também podem se inscrever no meu canal, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E agora, veja, não é? Vamos lá. Não! Bateu no chão. Ai, coitado, meu querido. E eu era boa, mesmo que jogo. Aham. Eu não sou, já não é que eu era boa. Olha, amiguinhos, jogos, chico, tô... Ai, não conseguiu isso, ó. Ah, também conseguiu. Conseguiu? Mas já tem dois. Pronto, é melhor. Oh, meu querido, o macaco não voou. Não voou, era bem longe. Ai, é isso, o macaco voou. Ela tem dois. Então depois eu vou lá buscar o meu macaco. Sim, quando for necessário, é pra guardar a mãe. Ah, ó. É só um... Ah, vem por aí. Ai, mas eu já ganhei de visão, é preciso ser muito apontável. Não. E já tem três. Vai agora. Ah, eu tô seco agora. Nunca sei. Ah, não é? Saiu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei onde é que está, louco. Gente, vocês não viram nada. Obrigada, professora. A produção lançou o macaco assim pra China, né? Agora eu sou, princesa, porque a mãe não conseguiu. Tenho três. Tenho dois. Vou botar. Ai, eu já fiz o macaco. Mano, eu sou... 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 Ai, pera, sou eu, olha. Vou botar pra aqui, ó. Não. Não, não vem não. Tá difícil. Mano, eu sou... Oh, boa. Mano, isso não é? Mano, eu sou... Mano, eu sou... Ok, então vamos lá. Torçam por mim. Eu nem mexo. Eu dou uma estátua. Com a mexe, mãe? Quase que ia me. Mano, eu só ia me. Mano, eu só ia me. Voltou. Você acerto? Certo. Continua, Figa, que eu não tenho aqui. Ai, meu Deus, meu macaco. Quase. Ai, Minha, você cheguei com a boca? Quase. Minha, só se espirou, eu dei uma pirueta. Não sou eu? Sou Figa. Cuidado. Não! Não se importa. Eu vou buscar os dentes. Posso? Tem que ficar muito cheio. Não consigo, Figa. Ok, obrigado. Nossa! Depois apanhas, pronto. Ai, meu Deus. Quase. Ai, quase. Ai, quase. Oh, meu Deus. Consegui. Ai, eu consegui. Consegui. Ai, meu Deus. Vamos pegar batatas. Não me ligas. Lago a lago. Ai, eu desço tudo das bons águas. Vai girar aqui. Pode. Girar sempre este lado. Vai cheirinha esta árvore. Não. Ai, mas eu. Não. Acho que não vale isto. Não? Não. É a tua vez, amiguinhos. Amigas, não é? É a minha mãe. É a Leonor. É a minha mãe. É a minha mãe. Ficou com uma laléonora. É a minha mãe. 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 Eu disse que era boa neste, amiguinhos. Amiguinhos, e se vocês quiserem que eu grave mais vídeos deste show, deixei muitos likes. E os vídeos vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado e que vocês tenham divertido muito. Oito. Nos vemos no próximo. Beijinhos. Tchau.